Fala meus lindos, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Neste vídeo nós iremos falar das partes e trechos dos jogos Souls que são as mais difíceis de cada jogo. Claro que isso pode ser algo bem diferente da sua opinião, você pode até colocar nos comentários, tá? Eu selecionei uma de cada jogo e eu tentei em alguns casos ao critério da corrida, como assim? Assim, áreas que elas são difíceis e mesmo correndo, muitas vezes você não consegue passar com um certo conforto. Porque a gente tem disso, né? Que há alguns momentos nos jogos Souls que tá difícil, a gente sai dando aquela corrida e vai até a próxima bonfire. E essas áreas são mais difíceis de fazer isso ainda por cima, então eu considerei isso em alguns casos. Então, vamos pro vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Estamos aqui com o Hype Games e com o Programa Hypados, onde temos diversos descontos pra vocês aí que seguem o canal, principalmente agora no Natal. Tem diversos gift cards da Microsoft, desde também assinaturas do Xbox Game Pass em promoção pra você garantir a sua. Promoções em diversos jogos exclusivos do Xbox e da Microsoft, além de compras de crédito dentro desses mesmos jogos. E agora também, se você quer presentear alguém, algum amigo, ou primo, ou se presentear, o Minecraft também está em promoção lá pra você garantir o seu. Além disso, né? Você pode pagar de diversas formas no boleto, pix, crédito, etc. E sempre lá embaixo da página tem um suporte caso você queira tirar alguma dúvida. Muito fácil, então acesse o Hype Games e é o primeiro link aí na descrição. Vambora! Começando com o Demon Sousa, nós temos a área do Templo das Tempestades, que é a segunda parte, né? Depois você derrota o Educator. Esta parte é onde a gente tem aquela Mortisita, que fica spawnando, né? E aparecem outros inimigos fantasmas que atiram uma espécie de Kamehameha. Essa parte de você ir dela até lá embaixo, onde está o chefe, é um trecho um tanto conturbado. Seja pelos inimigos no caminho que você passa pelo precipício ali e tal, seja pelos próprios inimigos da Muerte ali que fica invocando. Muitas vezes você tenta correr, mas tem momentos que ela bloqueia o caminho e você precisa ou não lutar meio que na correria pra você não falecer. Essa área é um tanto curta, mas são momentos de tensão em certas partes. E eu acho que do Demon Sousa, ele não tem tantas partes, assim, tão expressivas, difíceis, né? Quanto essa. Pra mim, essa aqui é a que mais me marcou, pelo menos, na primeira vez que eu joguei o jogo. E essas mortezinhas, esses bichos que aparecem, são bem conturbados. Para Dark Souls 1, a gente tem diversos trechos, mas eu escolhi o trecho mais clássico, que eu acho que não tem como, é o mais impactante pra todos que jogaram a primeira vez. Hoje esse trecho já nem é tão mais difícil, ainda mais depois que você pega as manhas, né? Você passa muito tranquilo. Que é a área dos arqueiros já no London, né? Que é aquela área que a gente caminha, a gente tem gárgulas, e é meio difícil correr aqui, às vezes, porque a gárgula realmente consegue te dar alguns danos. Se você demorar muito tempo pra parar, pra pensar, quando você vai correr naquele caminhozinho que os arqueiros ficam atirando, vai vir gárgula atrás de você. Então o efeito correria não é muito legal aqui, às vezes. Então, às vezes, é mais fácil você derrotar as gárgulas no caminho, pra você ir até o arqueiro. E aí tem um arqueiro que fica um dois de dois lados, você precisa fazer as coisas o mais rápido possível. Senão você vai levar a flechada, tu vai cair. Essa parte me rendeu diversas, e diversas, e diversas, e infinitas tentativas até. Eu finalmente consegui passar. Então eu acho que foi um trecho de um jogo que eu mais travei, se a gente for considerar todos os jogos Souls. E olha que tem trechos que pra mim hoje é mais difícil. Só que eu acho que esse eu ainda travei mais, é bem bizarro. E essa parte aí é a sacanagem com o jogador. Coitado do jogador que passa aí a primeira vez. Já vi muita gente abandonar o jogo por causa dela. Embora a gente tenha o Templo de Amanna, que seja uma das áreas mais complicadas, e que também a gente dá pra adicionar ela aquele efeito de que não dá pra gente correr, tem uma área que pra mim, uma parte que é muito pior. Que é Frigid Outkirts. Que é a área da neve, que a gente não vê nada, e é nevasca infinita. E eu arrisco a dizer que dois jogos Souls, eu acho que essa é a pior parte de todos. Os caras conseguiram colocar um trecho extremamente frustrante pro jogador. E sim, embora tenha métodos pra você passar, eu estou falando aqui de uma primeira vez, da primeira vez, do primeiro contato do jogador com a área. Isso aqui é extremamente impossível. Você se perde com facilidade, você não consegue enxergar nada. E fica vindo inimigos extremamente fortes, que são o cavalo. E às vezes não dá pra correr, cara. Você vai se frustrar se você correr. Sem contar com o pós ali, né? Depois que você passa, que tem o boss e que você não tem nenhum checkpoint pra isso. Então essa área aqui, eles perdem muito a mão. É muito difícil, né? Porque você não sabe o que tá acontecendo. Então até pra correr, você não sabe se você tá correndo certo, na direção certa. E sempre vem inimigos que acabam com o seu rolê de uma forma fenomenal, né? É triste demais. E na DLC, os caras sempre pegam mais pesado. É incrível. Eu tive um pouco de dificuldade de escolher de Dark Souls 3, pelo fato de que eu não acho que tenha áreas extremamente impossíveis, ou mega difíceis de se passar. Existem mapas, sim, mas eu não tô considerando mapas como um todo. Tô considerando trechos, né? E eu acho que o trecho que eu mais faleci no Dark Souls 3, lembrando, novamente, numa primeira vez que você joga, você não sabe onde estão as coisas, é o trecho dos anjinhos metralhadoras na DLC Ringed City. Existe um trecho, né, que os caras colocaram uns anjos que ficam atirando muito rápido, fãs de luz. Então você tem que sempre correr e se proteger. E ainda os caras me metem um pântano venenoso junto com alguns inimigos. Então eles juntaram as piores fórmulas, né? Os pântanos venenosos que te atrapalham para um caramba, junto com os inimigos que atiram metralhadoras. E para você derrotar esses anjos, você tem que descobrir, né? Tipo, o receptor dele, os casulos que ficam em pontos estratégicos do jogo. E a primeira vez que tu tá jogando, você vai morrer, vai morrer, vai morrer! Muitas vezes até você achar o caminho correto, e que às vezes tá até um tanto escondido, é meio chato. Então, sim, eu acho que esse trecho dá para a gente considerar a parte mais difícil de Dark Souls 3. Bloodborne é um outro que eu fiquei em dúvida em alguns trechinhos, como o trecho ali do Jura que fica atirando no caçador. Mas esse trecho não é algo extremamente complicado, assim. Eu acho, pelo menos. Desde a primeira vez que eu joguei, eu não tive tanta dificuldade nele aqui. Mas um trecho que me dá dificuldades até os dias de hoje é o Hall de Pesquisa, também numa DLC. Da DLC do Bloodborne, The Old Hunters. Essa área ali, que parece uma espécie de hospício, algo do tipo, ele possui inimigos extremamente difíceis, um mapa extremamente difícil, que você tem que ficar girando as alavancas ali, até você acertar e conseguir no boss, chegar no boss dessa área. E juntando que os inimigos são bem difíceis, se você for tentar, tipo, ficar estressado e tentar fazer tudo correndo, você não vai conseguir. Existe um número de inimigos bem alto aqui, e esse número de inimigos te trava, muitas vezes te alcança. Você não consegue, de uma forma muito efetiva, sair correndo. Fora que você tem que descobrir como resolver as partes, né? Montar meio que esse quebra-cabeça, que é essa área, pra você chegar no boss. Então você tem que limpar a área. Isso acaba tornando as coisas um pouco mais difíceis, porque tem inimigos chatos nessa área, tem aqueles inimigos que estão com aquela cabeça lá de negócio, que é extremamente complicado. Então esse trecho aqui realmente pega. E até hoje eu faleço nele. Bicho, um dos jogos, o jogo mais difícil da Phone Software, pra mim, é o Sekiro. Só que eu vou confessar pra vocês que o Sekiro, ele não tem áreas tão complicadas, trechos tão difíceis. Eu acredito que é pelo fato da liberdade de exploração vertical que esse jogo tem, ele acaba te dando alguns caminhos a mais. Então eu acho que ele fica um pouco mais fácil nesse sentido. Mas eu acredito que a parte, a segunda parte do Castelo Astina, no trecho que a gente está indo lá, pra enfrentar o Gelitiro, ele seja uma das partes mais complicadas. Isso porque, nessa invasão do Castelo, o jogo simplesmente adiciona os inimigos mais difíceis que tem quase, que a gente encontra aqueles inimigos bem complicados mesmo. E ainda não dá pra gente correr até o boss, porque tem um bloqueio, onde a gente tem que enfrentar o mini boss duplo. E você tem que ter uma estratégia pra derrotá-los, tipo, possuindo um, pra derrotar outro. E acaba que esse caminho fica cheio de inimigos muito poderosos, e estraga o seu rolê. Então eu acho que esse é um dos trechos mais complicados. Juntando que é um fato de que é uma área fechada, de certa forma, e isso impossibilita a gente de usar mais a exploração vertical. E eu acredito que isso aumente a dificuldade dessa parte. Para finalizarmos, nós temos o nosso maravilhoso Elden Ring. E o trecho mais complicado de Elden Ring vai para a parte inicial dos esgotos. Existem diversos inimigos daqueles gigantes, daqueles algouros, que por mais que você tenta correr, às vezes, subir uma escada correndo dele, eles te pegam, te dão dano, e tem aquele golpe deles à distância. É bem chatinho. Tem aqueles inimigos, aquelas pequenas gárgulas, né? Tipo, estátua, que também são muito imprevisíveis e chegam de uma forma absurda ali, onde você vê, tem três atrás de você e você nem sabia que tinha esses inimigos ali. Juntando com isso, a gente tem a área que a gente desce para fazer um dos finais secretos do jogo, que é um show de Mario Bros, aquilo ali, né? Um show de plataforma. Tem que sair pulando tudo ali e é insuportável. Então, junto a essas duas partezinhas do esgoto que fica uma maravilha, né? E ainda na época que eu joguei essa área que tinha um FPS problemático. Então, sim, para mim, essa aqui foi a parte mais complicadinha, esse de trecho que a gente pode considerar de Elden Ring. E eu só queria dizer isso aqui, o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Grande beijo, grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau!